A TV Câmara vai fazer a cobertura oficial do acampamento com a oficina de 2011. E também, shows imperdíveis fazem parte deste grande evento do município. Convidados especiais e artistas dão entrevista aqui no Estúdio Campeiro da TV Câmara. Não perca esse show do tradicionalismo agora, no Câmara Notícias. Muito boa noite a você, telespectador da TV Câmara. Olha, Câmara Notícias de hoje é especial. Estamos aqui no seminário Nossa Senhora de Fátima para, além de cobrir o acampamento Farroupilha 2011, gravar o nosso telejornal. Tradição e amor à cultura gaúcha marcam o início do acampamento Farroupilha 2011. Olha, e foi num clima de preservação do tradicionalismo que aconteceu a abertura oficial do evento no último dia 10 de setembro. A abertura oficial ocorrida na tarde de sábado contou com a participação de autoridades locais, regionais e estaduais. A concentração de tradicionalistas e comunidade já dava um sinal claro de como serão os 12 dias do evento. A TV Câmara recebeu na sexta-feira, antes da abertura do evento, o cantor irexinense Carlinhos Steiner. Confira a entrevista. Bem, dando sequência à nossa cobertura oficial do acampamento Farroupilha 2011, nós estamos aqui com o primeiro artista que vai abrir o acampamento Farroupilha com uma música muito conhecida, uma música muito boa, vamos dizer assim. E não poderia ser diferente, é o nosso amigo, ele que é irexinense, Carlinhos Steiner. Boa noite, Carlinhos. Obrigado por estar aqui no acampamento Farroupilha e no estúdio Campeiro da TV Câmara. Olha ali, que beleza, né? Poxa vida, o estúdio Campeiro da TV Câmara. Que maravilha eu escutar umas palavras assim, olha, vocês me deixam arrepiado, viu? Carlinhos, Carlinhos, deixa eu te perguntar uma coisa, o que que a comunidade que está nos assistindo pode esperar do show do Carlinhos Steiner que começa daqui a alguns minutos? Olha, o que que pode esperar do gaiteiro Carlinhos é o seguinte, aquela gaita que o povo já conhece, eu já venho de história aí de erixim, a gente tinha na época, ou grupos veteranos, a gente levou a nossa música a tudo que, lugares, até além fronteiras, né? E eu, graças a gente, eu estive viajando até pouco tempo longe também, levando o que? Na bagagem, na mala de garupa, que a gente diz, né? A nossa história através da música e a nossa cultura também através da gaita, né? Então eu me sinto muito honrado do pessoal aqui da 19ª região tradicionalista ter me confiado em fazer essa abertura junto com meus amigos, meus colegas de música. A gente fazia essa abertura da Semana Farruquilha do nosso querido erixim. Agora, pra quem não conhece o Carlinhos, o Carlinhos é sempre essa figura muito feliz, muito alegre, muito pra cima. É sempre assim, Carlinhos? Ou tem um momento de um pouco de tristeza? Ou é sempre esse cara pra cima, esse cara alegre, esse cara feliz? Você sabe que a gente procura sempre levar alegria pro povo, porque o povo não gosta de tristeza. Mesmo a gente, muitas vezes, a gente é humano, a gente vive momentos de tristeza, momentos de, muitas vezes, de pensamento. O que que nós vamos fazer? Aonde nós vamos agir? Mas nós temos que estar sempre alegres, sempre prontos, dispostos com alto astral, né? Então eu acho assim que isso é uma grande coisa que graças a Deus eu tô conseguindo levar assim. Então eu me sinto muito feliz, né? Por levar uma vida assim. Tocando, tocando gaita, cantando pra você vir. Carlinhos, o que que representa pra você estar abrindo esse acampamento Farroupilha 2011? Claro que a abertura oficial é amanhã, mas o primeiro show, você sendo o primeiro show amanhã, hoje, né? Logo na sequência aqui, o primeiro show. O que que representa pra você? Olha, na verdade, eu dedico esse show ao nosso povo erichinense. Nada mais do que isso, um agradecimento por eles terem me confiado, que nem eu dizia antes, em eu poder abrir, digamos assim, ó, essa lembrança, esse resgate da nossa história de cultura que nós temos, que não precisa nem mencionar, que todo mundo sabe, que o gaúcho tem sua marca no mundo, né? Então, hoje, nada mais do que isso, eu vou fazer um gaitaço, ó, em homenagem ao nosso povo erichinense. Certo, Carlinhos, muito obrigado, sucesso e parabéns por essa música maravilhosa que você faz. Muito obrigado. Meus queridos amigos da De Casa, um baita abraço pra vocês, ó. Honre a nossa cultura que essa história vai ser lembrada, o que nós vamos transmitir dos que vêm vindo. Essa piazada aí que vem chegando, pra que eles não comecem a pensar outras coisas, que não descambem por outras coisas, né? Que nem a gente fala, sigam essa trajetória, essa história do nosso povo gaúcho. E quem também passou pelo nosso estúdio campeiro foi João Chagas Leite, um dos maiores sucessos do acampamento Farroupilha e também da música tradicionalista. Olha, satisfação sempre é minha e muito grande, por sinal, porque já é a segunda vez que temos essa grande oportunidade. É grande oportunidade e é muita emoção junto, ter uma segunda oportunidade, um grande evento como é o acampamento Farroupilha na cidade de Elistim, que se prepara o ano inteiro pra chegar na época da segunda Farroupilha e fazer tudo em alto estilo e ter sempre a sua participação e danda oportunidade, principalmente pra comunidade vir apreciar os artistas do Rio Grande do Rio. João, ano passado você fez um show que emocionou muito as pessoas, foram músicas conhecidíssimas, o pessoal cantando junto, e pessoas de todas as idades, o que representa isso? Bem, eu sempre tive um cuidado minucioso, desde o primeiro trabalho, de fazer um trabalho para todas as idades, então hoje eu tenho um fã clube de crianças também, no Rio Grande do Sul, em todos os estados onde a gente vai, sempre dá muita criança nos shows, como frisei antes, sempre todas as idades se fazem presente no show, então a gente cuida minuciadamente das letras das canções, com mensagens fortes, que tem muita música minha hoje, que o pessoal, são discutidos nas aulas de pedagogia, nas escolas, Então para nós é maravilhoso saber que a gente está cantando, fazendo um trabalho positivo, contribuindo principalmente na parte escolar, então nós estamos super satisfeitos de cada vez que a gente vem a Eretim fazer um trabalho positivo, como não vamos deixar por menos hoje, porque vemmos preparado com dois grandes parceiros, dois grandes violeiros aí, que viajam agora para o Brasil lá fora, que é o Luciano Rodrigues e o Cristiano Rodrigues, que são dois violeiros, viola de 12 cordas e violão de 6. Muito bem, agora João, você estava me falando, agenda lotada, correndo, como é que está a vida do João Chagas Leite? Bem, eu mudei para Santa Maria, como você sabe, que eu sou natural de fronteira, sou de Uruguaiã, mas porque Santa Maria, para mim, a questão geográfica já é mais favorável até para os próprios deslocamentos, então agora o trabalho está, como você citou, podemos ter de ver, mas que está em ascensão, o trabalho pessoal, cada vez o pessoal vai descobrindo, vai o trabalho de João Chagas Leite por esse Brasil aí, então tem um estado lá pelo Mato Grosso do Sul, do Norte, lá por Salvador, centro da Ux da Bahia, já fomos três vezes por lá, então Paraná, Santa Catarina, então aonde ergue um palco em prol da música do Rio Grande, lá estamos nós, levando a mensagem do Rio Grande em alto estilo, dentro da nossa linha, que é da linha de projeção folclórica. Os 25 anos e carreira do cantor Joca Martins serão comemorados com o lançamento de um DVD especial, confira agora a entrevista que a TV Câmara teve com o cantor. Bom, Ravinha, mais uma vez aqui em Erechim, inglês, os amigos da TV Câmara, estou muito feliz de estar aqui, esse ano sem chuva, é aí que eu me refiro, então estou muito feliz num momento muito importante da minha carreira, 25 anos, está aí num tempo de comemoração, então hoje com certeza em Erechim vamos estar comemorando também esses 25 anos na Semana Provoquia, então é um momento de felicidade, de celebração, e eu estou aqui para repartir contigo esse momento. Joca, me fala desse teu trabalho, que deve ficar pronto esse novo DVD aí, comemoração aos 25 anos, dezembro, mais tardar, deve já... Pode guardar, pessoal, pode guardar o dinheiro para dar o DVD de Natal, que vai estar aí, né, É o meu primeiro trabalho pela gravadora City, já tínhamos um namoro grande de tempos e agora deu casamento, então esse é o meu primeiro trabalho que sai pela gravadora, CD e DVD, o CD já chegou, chegou no início de setembro, muito bem aceito, né, a música de trabalho bem arreglado está já sendo cantada pela Agorizada, hoje vamos cantar, tocar essa música, e o DVD chega em dezembro, então o DVD é o pessoal, vai poder saber um pouco da minha história, vai poder ver, além das músicas, né, que são, o DVD nada mais é, nós gravamos ele como se fosse, assim, um documentário de como se faz um disco, essa foi a nossa intenção, né, então pegou a gente gravando, pegou a emoção, né, tem uma música, por exemplo, que eu canto junto com o Marenco, que nós homenageamos um amigo, e que foi uma música que nós nos emocionamos muito, choramos mesmo, e isso tudo está lá, está tudo no DVD, então, é um trabalho que eu tenho um grande carinho, assim, porque estão muitas pessoas importantes para mim na mesa. Você tem muitos amigos também que ajudaram você nesse seu mais novo lançamento? Com certeza, e, então, estar entre amigos, né, isso é muito importante, então, o Marenco está comigo ali nessa música, né, que é uma homenagem ao Chiro Antunes, que é outro amigo, né, Lisandro Amaral, Guilherme Polares, Sérgio Oliveira e Rogério Melo, Juliano Spanavello, né, que é minha namorada, mas ela não está ali porque é minha namorada, ela está ali porque é uma grande cantora, né, Guilherme Polares, enfim, Marcelo Oliveira, muitos importantes todos. Então, ali, nós estamos ali realmente num clima de celebração, de comemoração, e foi muito, assim, é muito importante quando a gente chega e vai comemorar, e sabe que os amigos estão juntos, estão apoiando, e a festa fica completa. A festa fica completa. Por exemplo, o primeiro disco que eu gravei, que eu lancei, que foi em 1995, o disco só foi lançado porque o Marenco disse assim, tu tem que lançar um disco, né, então, quer dizer, um amigo de tempos estava ali me apoiando e foi o cara que foi culpado, né, entre aspas, de eu ter lançado o meu primeiro CD em 1995. Então, é um motivo, assim, de muita alegria quando a gente sabe que o tempo passou e que as coisas foram realizadas, foram feitas. Então, é muita alegria mesmo. O que a gente pode esperar desse seu show neste ano de 2011? O ano passado fez um show belíssimo, embora a chuva tenha atrapalhado um pouquinho, mas o pessoal veio, cantou, e esse ano? Um tempo maravilhoso, aí, um clima agradável. O que podemos esperar? Olha, eu acho que esse ano a gente consegue, né, realizar, né, botar essa ganchada pra cantar, não posso deixar de tocar as minhas classes. Esperar uma baita interação, porque com chuva o ano passado já foi bom, imagina esse ano sem chuva, né. E começando a semana, no último dia 12, segunda-feira, o estúdio Campeiro da TV Câmara recebeu o cantor Cristiano Quevedro, que pela segunda vez esteve no acampamento Farroupilha e, neste ano, lançará o seu primeiro DVD. Prazer enorme retornar a esta terra. Eu acho que o ano passado eu estive aqui pela primeira vez e já fiz alguns amigos, né. E hoje reencontrar esses amigos numa festa tão bonita como o acampamento Farroupilha, a organização Nota Mil e a hospitalidade do povo de Erechim é sempre maravilhosa. E estar aqui na TV Câmara, que depois me brindou com esses momentos que a gente viveu aqui no ano passado, também é um momento muito especial pra mim. E fazer esse convite, né. Em dezembro, primeira capital Farroupilha, Piratini, Minha Terra, vai receber todos os gaúchos que quiserem não só conhecer a Minha Terra, como ouvir também as músicas que fazem parte aí dos meus 17 anos de carreira, dos oito discos gravados, onde estaremos gravando então, registrando em luz e imagem e som, o primeiro DVD que vai contar um pouquinho da minha história. Agora, Cristiano, ano passado você fez um show belíssimo, eram crianças, jovens, adultos, idosos, cantando suas músicas. O que representa isso? Olha, eu tenho 36 anos, completei agora dia 8 de setembro. E eu me considero, até pode parecer presunção, né, eu me considero um homem realizado. Eu tenho uma família maravilhosa em casa, eu tenho uma filha que é a razão de tudo, tenho uma família que eu criei com a música, outra família que eu encontro em cada palco que a gente desensilha. E eu vivo a realização desse sonho, né. Sonhei um dia cantar, sonhei um dia estradiar, sonhei um dia fazer amigos, sonhei um dia cantar no rádio, na televisão, subir num palco iluminado. E isso já acontece há algum tempo na minha vida. Então, eu me considero um homem realizado. Quero poder levar essa alegria, essa realização para as pessoas. E dizer para as pessoas que estão em casa, às vezes, sonhando ou ainda sem saber que rumo pegar, acredite naquilo que tu sonha. Ouve o coração, sempre com a voz da razão, te amadrinhando, te paleteando, mas ouve o teu coração, faça aquilo que goste. Eu faço o que eu gosto, e brinco, brinquei hoje com os organizadores. Eu faço aquilo que gosto, e ainda as pessoas vão lá me ver, e eu ainda recebo para isso. E esse, Cristiano Quevedo, obrigado por você estar aqui. Parabéns pelo sucesso, e já de antemão, parabéns pelo disco que eu sei que vai ser maravilhoso. Obrigado, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado à TV Câmara. Espero que vocês, de novo, fiquem com uma boa imagem da gente. Aí a gente veio aqui para fazer alegria, cantar com o coração na garganta. Erestim é uma cidade que eu tenho muito respeito, muito carinho, muitos amigos, e fica um baita abraço aqui do Quevedo, e que Deus abençoe todos vocês. Na notícias especial do acampamento Farroupilha, fica por aqui mais informações, você sabe, você encontra em nosso site, www.câmaranetim.ms.gov.br. Grande abraço, e até o próximo programa. Uma boa noite, e até o próximo Câmara Notícias. Legenda Adriana Zanotto